Faço todo dia, fome e me preparo pro treino na academia Essa é a rotina, e esse é o roteiro de um filme repetido Mas quem vive é verdadeiro Entre ganhos e perdas, tento me encontrar Entre erros e acertos que eu vou me destacar Ninguém nasceu gigante, ninguém subiu morro Sem passar por obstáculos pra chegar até o topo Kiss me, kiss me, if I be with the love Kiss me, kiss me, kiss me Wanna be a victim, let me hear about you Yeah, 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 yeah